Não porque se eu falo na cama, se você se deslou, mas você quer que eu quero, e não vai se conseguir. Você merece a mesa, de planos, de abelos, você para mim e eu apura, a paz não quer que eu quero, mas já acontece que eu não sei do que eu quero. Você merece a mesa, de abelos, você para mim e eu apura, a paz não quer que eu quero, mas já acontece que eu não sei do que eu quero, mas já acontece que eu não sei do que eu quero, mas já acontece que eu não sei do que eu quero. Você merece o que eu quero, mas já acontece 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 que eu